Mirela? Felipe. Vim te ver. Ontem a sua mãe nem deixou a gente conversar. Ô Carlito, pode nos dar licença um instante? Eu não. Vou ficar tomando conta de você. Dez bolinhas de gude? Fica faltando duas pra completar uma dúzia. Mas eu aceito. É, vejo que já aprendeu a se livrar do meu irmão, não foi? Foi seu irmão que começou pedindo as bolinhas de gude. Eu quero que seja sincero. O que há? Tem algo com a serigaita da Kátia. Vieram me dizer, mas eu quero ouvir da sua boca. Diga a verdade, Felipe. Ângel. Ô, Ângel, você tá chorando? Você não chora assim, não? Você corta o coração de eu. Conta, conta, pai. O que aconteceu com você de tão ruim? Felipe, seja sincero. Há algo entre você e a serigaita da Kátia? Não. Não há. Mas eu não posso mentir pra você. Quando eu me aproximo dela... Sinto o perfume... Meu corpo fala mais forte. Eu não estou entendendo. Eu sinto o desejo da Kátia. O desejo da Kátia? Felipe, como é que você tem coragem de me dizer uma coisa dessas? Pediu pra eu ser sincero? Não sentiu os mesmos sentimentos? Felipe, desde pequena eu aprendi que uma mulher honesta é como um anjo. Que não deve sequer pensar no seu próprio corpo. Mas você me dá... Me dá beijos tão rápidos. Não me abraça. Felipe, uma moça direita tem que se preservar até o casamento. Senão acaba como a Dalila. Com o filho, antes da hora. Será certo esquecer que temos um corpo? Mirella... Eu não sou anjo. Não tenho asas. Então está dizendo que não sente mais nada por mim. Eu te amo. Felipe, se me amasse de verdade. Não senti ninguém nada por outra. Nem desejo. Me perdoe. Eu nem sei porque eu disse isso. Eu garanto. Não vou mais me aproximar dela. Veio fazer a barba ou cortar os cabelos, delegado? Nenhuma coisa nem outra. Me disseram que o senhor tem um funcionário chamado Robert Val... Da Silva. Robert Val da Silva sou eu. O que quer comigo, delegado? A Serena quer falar com você, Hélio. E ela disse que é urgente. Pode ir, Hélio. Eu tomo conta aqui da sapataria. É sapateira? Não, claro que não. Mas posso atender os frigueses. Eu agradeço. Já está no final do expediente. Eu vou fechar. Vem, Terê. Me ajuda a baixar as portas. Vai. Eu me sinto aliviada como eu não me sentia há muito tempo. Ele se foi. Pelo menos por algum tempo. Graças a você. Não só a mim. Graças a sua mãe, que se aproximou certamente querendo o seu bem. Graças, sim, eu ter pedido essa voz para procurar a luz. Mas graças principalmente a você. A mim? Dentro de você há uma semente boa. Uma semente de luz. Essa luz que você tem dentro de si. Essa luz que cada ser desse universo possui. Pode nos ajudar a crescer. A brilhar. Eu vi no espelho várias vezes a imagem da Luna. De mim, levando o tiro. E quando via, eu sentia uma dor aqui. No lugar onde tem a marca, onde a Luna levou o tiro. Eu sentia uma dor muito forte. Ficava tonta. Mas... Desde que o doutor Julião iniciou as sessões... Eu passei a me lembrar de coisas boas. Bonitas. Mas eu também lembrei desse momento terrível. Sonho! Filho! Faltam! Faltam! Eu sempre me sentia estranho quando eu tinha essa visão. Parecia que era uma coisa que eu precisava saber e que estava ali pronta para eu tocar com as mãos. Mas aqueles olhos... Eu lembrava daqueles olhos. E quando eu vi aqueles olhos, eu sentia medo. Os olhos... Os olhos do assassino. Foi a última visão da Luna. Medo. Eu sentia medo. Muito medo. Serena... Serena, não fique nervosa agora. Você está entre amigos. Na última sessão... O doutor Julião... Me fez voltar ao momento da morte da Luna. Eu sabia... Eu sabia que quando você se lembrasse disso, dos olhos... Eu sabia... Eu disse pro doutor Julião... Serena... O que foi que viu? Os olhos outra vez. Os olhos... Aqueles olhos... Mas dessa vez foi diferente. De repente eu lembrei... Eu vi de quem eram aqueles olhos. Por isso pedi que você acalmasse. Naquele momento eu tive certeza que você tinha descoberto o assassino. Ai, eu me senti suja. Muito suja. Muito suja. Porque eu também já estive nos braços desse homem. Deus, como assim? Meu Deus, eu também começo a entender. Por isso eu precisava pisar na terra e entrar na água. Eu precisava sentir que eu fazia parte do vento, do fogo, da terra, da água, do ar. Depois do banho de rio e de ficar junto das rosas. Ai, eu me senti limpa. Purificada. Eu entendo o que você quer dizer, Serena. As energias dos elementos da terra, da natureza, fazem bem a todos nós. Então eu voltei. Olhei no espelho outra vez. E vi a minha alma... Com o rosto da Luna. Foi ele. Foi ele que me matou. Então eu soube que o homem que me beijou era ele. Aqueles olhos eram dele, aqueles olhos verdes, aqueles olhos... Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por isso eu me sentia tão fraca quando ele chegava perto de mim. Eu sentia medo, eu sentia aquela dor aqui. Eu fui testemunha várias vezes, várias, de como ela se sentia mal quando estava perto daquele homem. Mas eu não podia imaginar. Foi ele. Foi ele. Foi ele quem matou a Luna. Os olhos, aqueles olhos foram a última coisa que a Luna viu antes de morrer. E a última coisa que eu vi foram os olhos, aqueles olhos verdes. Os olhos do assassino, assassino! Não! É Serena! É Serena! Tia Agnes! Ainda acordada? Pediu sono. Algum motivo especial? Ia me contar algo, mas desistiu, titia? Nada. Nada que lhe interesse, Cristina. Está guardando algum segredo, tia Agnes? Não adianta jogar verde, Cristina. Pois eu não vou lhe dizer do que se trata. Então, há um segredo. E pelo que eu conheço da tia Agnes, é algo importante. Eu preciso descobrir o que é. Tynthesca... TITESCAL 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 Só vai tomar o café preto, senhorita? Sim, eu tenho que correr. Marquei hora na modista cedo para experimentar o vestido de noiva. Cafézinho preto já é o bastante. Sabe se minha tia recebeu visitas ontem à noite? Sim, senhorita Cristina. Ah, sim? Quem veio vê-la? Aquela moça, a Serena. Veio com um rapaz também e jantaram aqui. A mais coitada da moça, mal sabe comer. Ah, a Serena. Ela é um doce, embora seja tão simples. Eu gosto dela. Gosto, apesar de termos nos desentendido. Ela não se conforma porque vou me casar com o Rafael. Espero que não tenham falado de mim. Oh, não, senhorita. Falaram da filha de dona Agnes, da dona Luna. Da Luna? Da morte dela. Parece que falaram a palavra pista. Pista? O que foi, senhorita Cristina? Disse alguma coisa que não devia? Oh, não. Eu fico contente que tenho encontrado uma pista. O caso da Luna nunca foi esclarecido. O sonho da minha tia Agnes sempre foi descobrir quem foi o assassino da Luna mesmo depois de tanto tempo. Uma pista. Essa história não está me cheirando nada bem. Zumira! Esta xícara está lascada. A senhora me perdoe, eu não tinha notado. Certamente você lascou. Esta xícara pertence a um jogo folheado a ouro. Caríssimo. O correto, Zumira. Seria que você pagasse por um jogo inteirinho novo. Mas eu, dona Débora, eu nunca teria dinheiro para pagar um jogo tão caro. Pois pensasse nisso antes de lascar a xícara. O Rafael não exigirá pagamento. Mas quando minha filha se casar com ele, cuidaremos desta casa com mão de ferro. E você pagará pelos seus erros. Eurico, nós não vamos mais poder continuar nesta casa depois que a senhorita Cristina casar com o seu Rafael. Eu sei! A dona Débora está decidida a sofrer nossos defeitos. A senhorita Cristina também. Ela que parecia tão gentil, né, Zumira? Às vezes eu penso que eu podia ter falado o que sei. Como assim? Eu já te contei. Eu vi a senhorita Cristina armando com o seu Raul para ele pegar o cargo de administrador na empresa do seu Rafael. Eu ouvi tudo. Não negocio com bandidos. Ah, bom, então porque também não quer saber o que eu tenho para dizer. Diga o que sabe. Se demonstrar que apesar de tudo é um homem que pode melhorar, eu estou disposto a ajudá-lo. Eu não preciso da tua esmola. Muito menos de lição de moral. Me dá vontade de rir quando eu olho para a tua cara. Rir, rir? Rir porque eu nunca vou esquecer a tua cara de imbecil quando me viu beijando a Serena. Será que não vale um bom dinheiro saber por que eu beijei a Serena? Desgraçado! Desgraçado, canalha! Vai me contar o que sabe! Vai me contar o que sabe! Será que nunca enfrentou um homem de verdade? Ou será que só tem coragem quando está com uma arma na mão? Solta! Diga! Solta! Diga! Diga! Não vai me assaltar! Eu não vou assaltar enquanto o homem encontrar! Solta o homem! Solta! Solta o homem! O senhor é um homem importante na cidade? Ele tem algo a me dizer? Eu exijo que fale! Me larga. Não vale a pena. Está me chantageando. Mas eu não faço negócio sujo. Ainda vou saber o que... O que tem pra me dizer, senhora Serena? Não vai conseguir dormir. Pensando o que é que ele tem pra me contar. Só vai saber quando me pagar muito rápido. Eu vou te ver. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Já me contou que tem algo para me falar sobre a Serena. A simples suspeita já conta a favor da Serena. Felipe, não vou usar o carro agora. Por que não dar uma carona, Kátia? No caminho, podem ir conversando. É, eu sei dirigir, mas... E não costumo pegar o carro. Ora, seja gentil com a moça. São favas contadas. Eurico, você ouviu as duas falarem em armadilha para a Serena? Ouvi, Zumira. Mas ninguém pode saber. Não. Seu Rafael tem que saber, sim. Seu Rafael está noivo da senhorita Cristina, ele pode ficar bravo. Eurico, vai bancar o covarde agora? Covarde não, Zumira. Precavido. Eu preciso desse emprego. Seu Rafael tem que saber. Tem que saber. Então é... Adeus? Sim, senhorita. Peço que me perdoe, mas... É adeus. Então, nesse caso... Adeus. 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 Rafael, eu vim ver se precisa de algo Não, Cristina, eu não preciso de nada, fico grato E eu só quero ficar sozinho Rafael, mandou me chamar? Recebendo visitas, Rafael? É uma conversa particular Poderia nos deixar a sós? Sim, é claro Com licença Venham junto, Eurico Você sabe muito bem por que o Rafael chamou ele Esse homem Seneta, eu não sei, eu juro que eu não sei Ele mandou você dar o recado no lugar do Ivan? Por quê? Creio que só o senhor Rafael pode lhe responder Pensa que eu sou boba? Se gosta desse emprego, diga logo Eu... eu não sei Muito bem Você não quer me ajudar, Eurico Em poucos dias eu estarei casada com o Rafael Você vai se arrepender Mas é claro que a presença desse homem tem algo a ver com você Ele investigou o Guto Levou um tiro no quarto dele Será que o Guto falou sobre a cilada que eu preparei para a Serena? Se o Guto tivesse falado, o Rafael já teria chamado e teria feito um escândalo Não, o Guto não falou E como eu vou saber por que o Rafael chamou o Ciro? Falei com o Ivan Ele é irmão da Zumira Ela não suspeita dele O Ivan saberá arrancar essa informação dela O Eurico ouviu a Cristina falar sobre uma armadilha para a Serena É só mais uma peça O quebra-cabeça está se formando Pra mim está óbvio A Cristina preparou uma armadilha Pra você pegar a Serena com aquele marginal Aos beijos Ainda sorri, Rafael Eu sinto um alívio Ao pensar que a Serena não me traiu Onde ela pode ter se escondido? Alguma intuição, Sabina? Intuição? Sabina é sensitiva Tem intuições muito fortes Eu sinto que... Que ela está melhor do que antes Como ela poderia estar melhor do que antes? Está entre amigos Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Se essa rua... Se essa rua... Ai, para aí Eu tô ficando tonta Você nunca brinca de roda? Não, eu nunca brinco A minha vida tem sido muito triste Não fala assim Por que não, menino? Você não conhece a minha vida Pensa na letra da música Se essa rua... Se essa rua fosse minha... Eu mandava, eu mandava ladrilhar Ai, Cristina Eu ouvi os gritos A situação é quase que insustentável, mamãe O casamento está para acontecer Eu já encomendei os comes e bebes Já mandei distribuir os convites O Rafael não pode voltar atrás O Rafael sabe Ele tem quase certeza que fui eu Que armei a situação Para Serena ser vista Os beijos com o Guto Ele me acusou E você? Eu neguei, é claro Mas o Rafael esteve com o Guto, mamãe E o Guto exigiu dinheiro Mas o Rafael não quis pagar Temos que ajudar o Guto a fugir Ai, ai, fizemos mal Pensando que seria melhor O Guto ficar na cadeia Eu... Eu tenho um dinheiro Toma Use com o Guto E depois da fuga O que faremos? Eu... Eu penso numa eliminação Definitiva Oh, mamãe Não, eu não quero ir tão longe Cristina, não Há outra alternativa Temos que eliminar o Guto Ora, já carrega a morte da Luna nas costas? Porque tanto o pudor Como a Luna foi diferente, mamãe Foi quase um acidente Mandei o Guto roubar as joias E o Guto atirou na Luna Mas eu não pedi para atirar Cristina Eu sinto que é ele Ou você Ou tiramos o Guto do caminho Ou ele vai falar Tudo o que sabe Sobre a morte da Luna Vai ficar no caixa Coisa nenhuma Vai embora Isso sim Vai, vai, vai Eu já imaginava a sua reação Por isso eu trouxe esse policial Não pode tomar no restaurante Tomar? Esse restaurante aqui é meu Eu sou casado com a Olivia E como ela está de cama Eu vim ajudar Querendo mais A minha filha Que é menor de idade Está sem um acompanhante decente O que é isso? Eu sou decente Também sou decente Para você Francamente Mas te põe para fora A conta pede Você me assalou? Terá que ir à delegacia Então eu não cozinho mais Pronto Oxe Sem comida não tem restaurante Vitório Todos nós precisamos desse emprego Eu saí do clube Vim trabalhar aqui Porque você me chamou Vitório Agora que eu resolvi casar Vai afundar o restaurante? Vitório Mamãe depende de todos nós Todos moram na pensão Vitório É o restaurante da mamãe Eu não estou tanto por ele Não vamos perder todos os clientes agora Veja Já estão até olhando Vamos combinar assim Eu anoto toda a entrada de dinheiro E a mamãe acerta a conta com o papai depois Por favor, Vitório Não deixe a cozinha do restaurante Pela mamãe Nina Vamos para a panela Vamos Olha Olha aqui Não pense que levou melhor Amanhã você não precisa mais aqui Ouviu?